Oi, oi gente! Tudo bom? Hello, hello! Hoje eu trouxe uma coisinha bem fofa pra vocês, que é esse lanyard, como a gente chama aqui nos Estados Unidos. Esse cordãozinho de pendurar no pescoço, pra que ele serve? Ele serve pra pendurar chave, para pendurar crachá. Isso aqui é muito utilizado pra quem trabalha em hospital, pra quem trabalha com venda, ou como eu, né, que eu sou uma pessoa muito prática e eu gosto das coisas que me deixam com as mãos livres. Então, tudo meu, eu uso um penduricalho como esse, coloco até uma carteirinha aqui com moeda, carteirinha com porta-cartão, por exemplo. Tudo eu penduro em mim, gente. Eu não gosto nada nas minhas mãos me atrapalhando. Então, esse é um projeto bem fácil pra você que tá iniciando na costura criativa, pra você que precisa praticar a linha, né, o ponto reto. Espero que vocês gostem um monte. Vem comigo! Então, gente, vocês vão precisar de uma faixinha de tecido, medindo 40 por 3 ints. Em centímetro é 102 por 7,5. 102 de comprimento por 7,5 de altura. Vocês vão precisar também desse tipo de ferragem, que eu chamo de lagosta, com a medida aqui de 2,5, pra passar o tecido. E também dessa daqui, onde a gente pendura a chave. Vamos lá costurar, então. Com a ajuda da minha tábua de ferro, que ela é dividida, ó, em ints, eu vou vincar o meu tecido. Eu vou trazer uma ponta a outra, da mesma forma que a gente faz com o viejo. Pressiono um bocadinho e passo a ferro por todo o tecido, certo? Depois que eu fizer isso por todo o comprimento, eu vou trazer a lateral pro meio e novamente passar ferro. Com a outra lateral, eu faço da mesma forma. Reparem que eu uso minha tábua. Ela que me ajuda, ó. Pra eu não sair da linha. Encontrei os meios. E eu dobro novamente. Bem facinho. Esse é um produto bem legal. Aqui nos Estados Unidos as pessoas usam muito. Então, depois de ter feito isso, de você ter encontrado as laterais e criado um formato igual a gente faz com viés, vocês vão costurar bem na beiradinha, tanto de um lado como do outro. Eu vou lá fazer na máquina e trago pra vocês verem como é que ficou. Então, gente, depois de eu ter costurado as duas bordinhas, eu vou passar a ferro. Eu sempre passo a ferro toda a peça que eu faço. Eu gosto de dar um acabamento pro cliente o melhor que eu posso oferecer aqui no meu ateliê. Então, isso pra mim não é trabalho algum. Pra mim é um mimo, um carinho. Eu despreender um pouco mais do meu tempo pra tornar a peça o mais bonito possível. Então, façam isso, gente. Deixem a sua peça com acabamento impecável, porque o seu cliente ele vai notar com certeza e esse vai ser o seu diferencial. Ok, depois de eu ter passado a ferro, a gente vai finalizar a peça dessa forma. Vocês colocam o elo. Ele tá aqui pra baixo. E vocês vão virar a peça como se fosse avesso com avesso. E vão fazer uma costurinha aqui na ponta de um pezinho de máquina. Depois de eu ter costurado e ter feito vários retrocessos, eu tiro todo o excesso de linha, gente, e deixo aqui também bem niveladinho. Eu vou trazer o meu metalzinho pra cima. Ó. Dessa forma. E vou colocar ele aqui dentro, entre as costuras. Dessa maneira. Eu abro a costura e coloco o metalzinho aqui dentro. Prendo. E novamente eu vou fazer uma costurinha. Só que agora a sua costura vai ser diferente. Você vai fazer um quadradinho aqui, reforçado. E no meio do quadradinho, um X. Ok? Então, gente, depois de costurar, é assim que fica. Eu faço um quadradinho. E no meio, eu faço um X. Pra costura ficar bem reforçada e aguentar peso. Depois é só você colocar o elo de chave. E está pronta a nossa peça. Olha que amor. Uma peça maravilhosa. Aqui o pessoal nos Estados Unidos usa um monte. Todo lugar que eu vou, tem alguém usando uma pecinha como essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Mereço ou não mereço o seu joinha, ó. Clica aqui, clica aqui. Se inscreve no meu canal. Ativa as notificações no sininho. Pra gente se ver, ó. Várias vezes. Porque costurar e coçar é só começar. Não é verdade? Um beijo e um queijo. E até a próxima. Até a próxima.